Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo e seguindo sempre uma linha de raciocínio concernente a essa questão que algumas pessoas dizem que a bíblia não contém contradições, não contém erro, não contém irregularidades e tal essa visão dos fundamentalistas, o qual eu respeito a visão de cada um lembra os senhores que eu não questiono a questão da fé, mas sempre uma questão textual, tá certo? aí gente, eu analisando o texto de Romanos e esse esboço da análise de Romanos, o qual eu vou ler aqui, vai estar disponível no meu site até o final dessa semana, tá? O meu site é o www.professorfabiosabino.com.br o que eu levantei foi uma indagação que existe em Romanos e eu faço a seguinte pergunta será, será que herdamos de Adão uma natureza pecaminosa? algumas pessoas dizem que é necessário aceitar Jesus porque como Adão pecou, né, coloca Adão como existencial, real, etc e tal ele pecou e a consequência desse pecado é a morte, então é isso que diz que o homem, ele é pecador porque a morte existiu então parece que, caso Adão não tivesse pecado, a morte não existiria, é o que dá a entender, não estou afirmando isso, beleza? aí a pergunta é, será que herdamos de Adão uma natureza pecaminosa? Por isso que todos os seres humanos têm que morrer? olha o que que diz a epístola aos Romanos, para aqueles que acreditam que Paulo escreveu vamos entrar primeiro que existe uma teoria chamada de teoria da culpa herdada o que que é a teoria da culpa herdada? existe um raciocínio de que por meio, por meio do pecado de Adão todos os homens pecaram e isso se vê pelo fato de todos morrerem, tá? o texto básico que eu vou utilizar é Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14 que diz o seguinte pelo que, como por um homem, um homem entrou o pecado no mundo então por um homem entrou o pecado no mundo se não fosse por esse homem, o pecado no mundo não teria entrado eu vou apenas parafrasear algumas informações aqui e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram isso é o ensino de Paulo Paulo diz o que? como por um homem entrou o pecado no mundo Paulo está dizendo isso eu quero que você preste bem atenção no que ele está dizendo ou no que ele disse e está escrito e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram porque até a lei estava o pecado no mundo mas o pecado não é imputado não havendo lei no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão o qual é a figura daquele que havia de vir então esse esboço da análise de Romanos vai estar no meu site até esse final de semana disponível agora vamos fazer algumas perguntinhas então vamos lá entender o raciocínio Paulo então escreve que o homem existiu e que o pecado ou seja, a morte a morte é uma consequência do pecado e que esse homem cometeu o pecado então logo veio a morte aí diz que todos os homens sem exceção pecaram qual a consequência disso? a morte de todos eles aí fica uma indagação na mente dos seres humanos a morte a morte que Paulo se refere é física ou espiritual? algumas pessoas dizem que é a morte espiritual outros acham que é uma morte física aí vem uma outra pergunta se for espiritual o que é a morte espiritual? algumas pessoas dizem que Adão ele provou a morte espiritual e não a morte física de imediato não alguns dizem que de imediato foi a morte espiritual agora com base no que? aí primeiro tem que se entender o que é a morte espiritual aí algumas pessoas dizem que eu vou colocar aqui seria a morte espiritual a ausência de contato ou comunhão com Deus é essa a morte espiritual? é a ausência de contato e comunhão com Deus? foi isso que Adão perdeu? o Adão perdeu esse contato essa comunhão com Deus? foi isso que ele perdeu? de que forma? vamos continuar a leitura se essa morte espiritual passou a todos os homens como que muitos continuaram tendo contato e comunhão com Deus? como Enoque, Noé, Elias, etc veja bem se a consequência do pecado é a morte e essa morte passou a todos os seres humanos aí vem a pergunta se essa morte é espiritual é não ter contato com Deus se essa realmente é a morte espiritual como que vários personagens tiveram então contato com Deus intimidade com Deus etc e tal você pode explicar caso seja essa morte espiritual é o raciocínio de Paulo vamos continuar se a morte física se acho que se é a morte física não se a morte é física como consequência do pecado por que Enoque e Elias não morreram segundo a Bíblia? aí vem outra pergunta então não é morte espiritual é morte física aí vem a pergunta se a consequência do pecado é a morte e essa morte não é espiritual essa morte é física como então que Enoque e Elias não morreram comprovaram a morte então eles não tinham pecado eles não pecaram você pode explicar agora vem a pergunta o que está certo a narrativa do Antigo Testamento a análise de Paulo se Paulo está correto então se faz o que com o registro do Antigo joga fora se o registro do Antigo está certo a teologia de Paulo está errada como você explica isso é contraditório ou não? olha só a pergunta Paulo constrói em Romano 5.12 dizendo que a consequência do pecado é a morte isso se vê porque todos morreram vamos ver de novo porque tem gente que depois vai colocar o mesmo versículo Pedro que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também olha o que que passou a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram então dá a entender que Elias e Enoque não pecaram porque eles não morreram e agora Paulo colocou todos os homens e não colocou exceção não colocou todos como você explica isso é contraditório você aqui tem que responder algumas pessoas querem alegar que não que Enoque iria provar a morte bom Gênesis 5.24 diz assim e andou Enoque com Deus e não se viu mais porquanto Deus para si o tomou agora vamos lá o registro sobre Enoque contém características extraordinárias duas vezes é repetida a expressão vai e te ralera ou vai e te ralere e te raelorim ou raelorim é faltou só o mensofite aqui tá raelorim ou seja e tomou né aquela coisa toda Enoque e tal 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 etc e tal no antigo testamento tal expressão é usada também por Noé e andou Enoque com Deus e andou Noé com Deus tá todos eles Noé lá em Gênesis 6.9 o que significa essa expressão hebraica significa companheirismo íntimo tá então se realmente existe a morte espiritual aqui já no próprio texto de Enoque de Noé um negócio já modifica um pouco tá porque segundo o hebraico aqui significa companheirismo íntimo ali ó Deus e Enoque Deus e Noé tá então morte espiritual você esquece aí aqui já quebra essa argumentação aí sem fundamentação e aqui denota uma comunhão com Deus moralmente e religiosamente perfeita tá uma outra questão em vez do habitual a expressão vai a morte se lê vai nenur kil ou isso kilakar oto elohim isto é ele foi misteriosamente traduzido de modo a não ver a morte aí veja bem se realmente Enoque provou a morte as pessoas acreditam nessa fidelidade bíblica né que realmente essa é a verdade absoluta não existe contradição e tem até pessoas que dizem que foi quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo então vai existir uma contradição aqui porque olha só o que diz o tal de livro de Hebreus que muitas pessoas são apaixonadas por ele Hebreus 11 5 pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte isso aqui já diz alguma coisa e agora existe contradição na bíblia ou não foi transladado para não ver a morte não foi achado porque Deus o transladara pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus e agora mas Paulo escreveu que a morte é consequência do pecado e todos pecados sem exceção e Paulo está após a historicidade de Enoque de Noé e tantos outros personagens bíblicos não é isso? aí vem a pergunta e agora quem está certo? o registro do antigo ou o que Paulo escreveu? o que Paulo escreveu se eu for pegar a veracidade do antigo existe uma contradição e aí? como que você resolve isso? o esboço vai estar até sexta aí no meu site tá? bom Enoque desapareceu de cena terrestre às vezes a frase às vezes alguns estudiosos têm a frase como eufemismo poético para a morte conforme Salmo 39,14 etc e tal mas aqui está em contraste com a frase usual então ele morreu o que mostra que Enoque não experimentou a morte isto é confirmado pela observação final que diz porque Deus o levou uma frase usada uma frase usada da tradução de Elias que foi levado conforme está segundo reis 2,1 5,9,10 etc e tal então está aí gente mais um esbocinho para os senhores pararem para pensar Paulo escreveu que o homem carrega uma herança de Adão o pecado de Adão e para constatar que o ser humano carrega o pecado de Adão é porque o ser humano morre mas aí chega na própria Bíblia existe narrativa de personagens os quais não viram a morte ah professor mas essas são as duas testemunhas do Apocalipse que vão morrer aí o povo já começa a inventar está dizendo que as duas testemunhas é Elias Enoque está escrito no livro do Apocalipse pois bem gente então tome cuidado vocês colocaram essas lambanças versículos isolados sem argumentação nenhuma está aí eu peguei a expressão de Romanos que é uma proposição está ali tudo bem que existe algumas problemáticas aqui em Romanos 512 já no versículo 12 isso vai estar no meu esboço e aí eu vou contrastar com os personagens segundo as narrativas e aí você carrega a natureza pecaminosa de Adão você carrega esse pecado de Adão você carrega então a consequência é a sua morte mas e os outros dois que não morreram como fica isso como você resolve tá certo então depois você adquira esse esboço aqui no meu site que vai estar disponível lá no www.professorfabiosabino.com.br sucesso até a próxima tchau 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 tchau